Bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais um dia de aula. Vamos agradecer a Papai do Céu por estarmos vivos, com saúde, pelo nosso café da manhã, pela nossa família, por todas as pessoas que nos cercam e também aquelas que estão distantes de nós, pela vida deles também, tá bom? Um grande cheiro. Agora a tia vai pedir para vocês pegarem o livro de vocês de língua portuguesa, onde a gente vai estar aí fazendo a revisão, tá bom? Da páginas 133 e 134. Hoje nós vamos falar sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Professora, mas nós já estudamos sobre isso. Justamente, a tia hoje vai estar fazendo uma revisão, tá bom? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, o momento é esse, tá bom? Então, preparem-se, peguem o livro de vocês, peguem o lápis, peguem a borracha, tá bom? Anotem tudo que vocês puderem encontrar, que acharem que vão necessitar depois para resolverem o exercício, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, dia 3 do 9 de 2020. Preparem-se que a tia volta já. Pronto, pessoal. Agora vocês já estão aí, sentadinhos, prestando atenção, com o lápis de vocês em mão, a borrachinha e o livro também. A primeira coisa que a tia vai falar aqui, sobre o que são artigos. Os artigos são palavras que acompanham o substantivo, tá certo? É o que vai complementar, tá bom? Então, para que você saiba quem são esses artigos, a tia está aqui no quadro. Primeiro, existem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quem são, primeiramente, os definidos? Os definidos são, ó, vocês vão colocar aí, ó, lembrando, tá bom? Então, recapitulando a mente de vocês, ó, ó, a, os e as, tá certo? Então, não esqueçam que os artigos definidos, tá bom? Vão ser ó, a, os e as. E os indefinidos são, vamos lá, ó. Então, um, né, que a cometa da tia tá um pouco falhando. Uma, uns e umas. Ah, professora, esses que são os artigos. Artigos definidos e artigos indefinidos. Lembram que a tia até ontem falou na revisão, né, sobre eles também. Também, tá certo? Quando são usados para o gênero feminino e masculino. Quando estão no plural e quando estão no singular, tá certo? Então, agora vocês estão aprendendo que os artigos são, né, aquelas letrinhas ou palavrinhas que vocês vão acompanhar o substantivo. Quando eu digo assim, livro. O livro, ele é um objeto que vocês estão falando dele. Mas, para eu falar sobre o livro, eu preciso do acompanhamento que é chamado de artigo. Esse artigo seria um artigo definido. O, o livro, tá certo? Ele é um artigo que está no singular, porque eu estarei falando somente de um livro, certo? Estarei falando somente de um livro. Se este livro, ele tem nome, ele é chamado de substantivo, porque os substantivos são nomes que nós damos aos seres. Aos seres humanos, aos animais, aos objetos, aos sentimentos, né? Lembrem-se que existem os substantivos biformes, que são aqueles que podem ser usados tanto para o gênero feminino, para o gênero masculino. Como a tia citou, o exemplo do lápis de cor. Lápis é lápis. Pode ser também o lápis de escrever. Lápis, eu não posso dizer a lápis e... Ou lápis, eu tenho que usar somente o lápis, pois eu estarei usando o substantivo biforme, que é usado para as duas maneiras de se falar, ou de se escrever, tá certo? Então, a tia segue aqui falando para vocês, né? Que o artigo seria o acompanhamento do substantivo, devido, né, para que ele possa dar o sentido correto, tá legal? Então, nós temos os artigos definidos, que são O, A, Os e As. O O, como a tia já grifou, e o A, eles estão no singular, certo? Estão no singular. E o Os e o As estão no plural, tá certo? Professora, eu poderia separar quem é masculino e quem é feminino? Posso. Lembra que a tia ontem deu o exemplo? Quem são os masculinos e quem são os femininos, não foi? Pronto. Então, aqui a tia vai falar agora sobre os artigos indefinidos. Quem são os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Quando eu digo um pincel, estou falando somente de um substantivo, um pincel, um elemento. Quando eu digo uma menina, estou falando somente de uma menina, da menina, né? Sexo feminino, menina, tá certo? Quando eu digo uns pincéis, estou falando de mais de um pincel. Quando eu digo umas crianças, eu estou falando de mais de uma criança. Então, o um e o uma estão no singular, certo? Quando eu estou falando de só um ser. E uns, ó, uns e umas está no plural, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Então, a tia fez essa revisão pra vocês. Creio que vocês tenham entendido bem direitinho a colocação agora que vocês vão conseguir, tá certo? Então, eu tenho aí artigos definidos e artigos indefinidos. Já sei quando são singular, já sei quando são plural. Sei que tem uns que acompanham o substantivo feminino e sei que existe aqueles que acompanham o substantivo masculino, tá certo? Quem são os que acompanham o substantivo masculino? O homem, o ó e o ós, o um e uns, tá certo? Esses são exemplos de artigos que devem acompanhar o substantivo masculino, os homens. Agora, as mulheres, o substantivo das mulheres são a, as, uma e umas, certo? Estes que a tia acabou de falar, são artigos que devem acompanhar o substantivo feminino. Agora, vocês já entenderam qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham pra perguntar, já sabem o que devem fazer. Então, não saiam daí, que a tia volta já. Pronto, pessoal. Agora, a tia voltou pra mostrar novamente a folhinha pra vocês que foi explicada ontem, dessas cinco questões. Espero que vocês leiam questão a questão novamente, tá bom? E realizem essa atividade hoje. Não esqueçam, ontem foi a explicação, hoje vai ser a resolução. Lembre-se também que toda e qualquer explicação que está sendo pedida pra vocês, a tia tá fazendo a revisão antes, tá colocando as questõezinhas de acordo com o que vocês já estudaram. Então, qualquer dúvida, vocês têm o livrinho de vocês, vocês têm a tia pra perguntar, é só fazer o que a tia já vem repetindo. Ou liga, ou pergunta no grupo que a tia responde, tá certo? Então, resolvam a atividade, tá bom? Mandem a foto pra tia e só depois vocês vão se preparar pra aula de história, tá certo? Então, um cheiro grande, não saiam daí que a tia volta já com a aula de história, tá bom? Mas só resolvam a atividade quando vocês terminarem de assistir o vídeo da revisão. Quando chegou, terminou a revisão, escutem o que a tia explicou sobre a atividade, depois pausem o vídeo e vão resolver essa atividade da folhinha. Aí, quando terminarem essas cinco questões, vocês seguem pra de história, tá bom? Não saiam daí que a tia volta já com a aula de história. Pessoal, agora a tia voltou, peço que vocês peguem o livro de história, se ainda não pegaram, tá? O lápis comum e abram aí a parte da página 78, onde a gente vai iniciar a nossa explicação e nós vamos até a página 80. Nesse capítulo, nós vamos falar eu e os outros. Cada um tem sua cultura, tá bom? Então, não saiam daí que a tia volta já. Vão se organizando. Pronto, pessoal. Agora, a tia vai dar início à explicação pra vocês, tá bom? Espero que vocês estejam com o livro de vocês em mãos, pra que vocês possam ouvir toda a explicação. Aí, nessa página do livro, na página 78, vocês já podem ver algo que chama a atenção da gente, né? São crianças que estão vestidas de diferentes características. Elas não são nem a mesma, nem nas características delas, nem na roupa, nem na cor da pele, nem na cor do cabelo, nem na sua face. Vocês podem encontrar várias diferenças ao olhar pra essas crianças, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Aí diz, ó, que nós seres humanos temos a necessidade, né? De comer, beber e se abrigar, né? Em diferentes lugares ou em diferentes regiões. Nós também devemos pensar que os animais em si, eles também, eles são parecidos com a gente nisso. Eles devem ter o seu lugar para se abrigar, né? Devido às condições climáticas. Eles têm que se proteger da chuva, do sol, do vento. Então, eles são parecidos com nós, seres humanos, porque possuem essa característica de ter que se proteger, tá bom? Mas, diferentemente dos animais, nós não vivemos todos na mesma forma. Nós não somos iguais, como quer dizer. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua religião, cada um tem sua crença, cada um gosta de um tipo de música diferenciada, cada um se veste de um jeito, né? Cada um fala um tipo de língua. Então, nós não somos iguais perante as pessoas, certo? Nós temos características diferentes. Então, diz aqui, ó. Por exemplo, em todo mundo, os cães, quero dizer, os cachorros, eles latem, enterram ossos e cavam buracos. Já o ser humano, ele é muito mais diverso na sua forma de expressar, né? De expressar. Ele trabalha, ele tem crenças, ele também muda o seu jeito de se comunicar, de enxergar o mundo, de ver as coisas como o mundo nos mostra aí fora, né? E tudo isso apenas são mudanças de um lugar para o outro. Nós sabemos que quando nós estamos aqui em Palmirim, nós agimos de uma forma, mas tem pessoas que já moram em outras cidades, em Cajazeiras, em João Pessoa, né? Fortaleza. Eles têm outras culturas, vivem de outras maneiras, né? Eles não vivem do mesmo jeito que nós. Então, para cada pessoa, existe vários tipos de culturas. os povos, como a gente chama, né? Aí, aqui fala também que há essa forma particular da expressão humana de cada região ou povo. De cada região ou povo. Damos o nome de cultura, tá certo? O que define como? Cultura é de um lugar que são os fatos e as pessoas que passam e permanecem, né? Nele. Por exemplo, eu não nasci aqui, mas fui criada na cidade de Palmirim. Então, eu vou herdar a cultura, vou herdar o modo de falar, vou herdar o modo de viver e conviver das pessoas que moram neste lugar. Mas se eu tivesse ficado aonde eu nasci, tá certo? Eu herdaria a cultura, o modo de falar, as comidas, as vestes do outro lugar onde eu nasci, tá bom? Então, ó, às vezes preparamos-nos como gentes que defendem a ideia de que existia uma cultura é boa e também existe uma cultura ruim, tá certo? Geralmente, apontam como uma cultura boa aquele com quem está acostumado. Tudo que a gente está acostumado se torna bom, né? Mas aquilo que a gente não tem costume é conhecido como uma cultura ruim. É assim que define-se aqui, né? Então, devemos nos afastar desse pensamento, pois isso nada mais é que um preconceito. Imagine que ruim seria se uma colega de classe não quisesse a sua amizade, apenas por ser de uma cultura diferente da sua. Imagine aí nessa situação. Você não ficaria triste? Com certeza, né? Quando a gente é colocado de forma... Como é que eu posso passar pra vocês? De forma diferenciada. Quando as pessoas nos tratam diferente, a gente se sente ruim. Então, como vocês sabem, a gente tem que ser tratado igualmente perante a sociedade, tá bom? Aí aqui diz também, ó, que não devemos dispensar aos outros tratamentos que não desejamos para nós. Quer dizer que nós não devemos fazer com o próximo aquilo que não gostariam que fizesse com nós, né? Muito pelo contrário. O respeito que desejamos para nós justamente é aquele que devemos dar aos outros. Justamente. Tudo que a gente dá aos outros é porque a gente gostaria de receber daquela maneira. Tá certo? Então, antes de fazer alguma coisa pra alguém, você deve pensar antes, tá certo? Antes de qualquer ação, pense na reação, tá bom? Então, vamos aí pra página 79 do livro de vocês. Se preparem que a tia vai virar pra página 79. Pronto, pessoal. Foi um assunto bem legal, né? Onde a gente tem que aprender a respeitar as diferenças do outro. Vocês já pensaram na possibilidade de quando vocês voltarem pra escola, vocês terem algum novo amiguinho na escola ou alguma amiguinha que chegasse de cadeira de rodas ou que ele tivesse problema na visão? Como vocês se sentiriam no lugar dele? Vocês iriam rejeitar essa criança por ele ser diferente de vocês? Não. Jamais. A gente tem que fazer a inclusão. Colocar eles dentro da nossa sala de aula e fazer com que eles entendam que agora eles fazem parte daquele lugar, né? e que eles vão conseguir conviver com vocês, tá bom? Então, como diz aí no livro, né? De vocês, onde a gente estudou hoje, que é eu e os outros. Nós temos que pensar tanto em nós quanto nos outros, tá bom? E respeitar a religião de cada um, o partido de cada um, a posição de cada um, a roupa de cada um, a vida de cada um. Nós não devemos discriminar ninguém pela maneira que ele vive, tá certo? Eu creio que vocês todos tenham entendido, tá bom? Então, vamos aí para o exercício, onde tem a primeira questão que diz assim, Responda corretamente. O que é cultura? Primeiro quadrinho. Cultura é a forma como as pessoas ricas vivem? Segundo quadrinho. Cultura é a forma de ouvir a melhor música, geralmente clássica. Terceiro quadrinho. Cultura é a forma de se comunicar com outros por meio de falas bonitas. Quarto e último quadrinho. Cultura é a forma particular de expressão humana de cada região ou de cada povo. Se você acha que é essa, você marca o X, tá bom? Segunda questão. Segundo o que estudamos, é correto afirmar que existem cultura boa e cultura ruim? Lembra que a Tia explicou para vocês? Aí, ó, explique com suas palavras e justifique sua resposta. Você vai me dizer diante do que eu expliquei, do que você estudou hoje, né? O que é cultura ruim e o que é cultura boa. Você vai justificar aí embaixo. Você pode colocar, né? Que vocês compreenderam que tratando-se de uma cultura não existe padrão bom ou ruim. A gente tem que aprender a partilhar, a compartilhar com o outro, a saber, né? Respeitar o outro. Não existe nada de cultura ruim ou boa, tá bom? Terceira e última. Qual região ou povo mais representado, que mais representa o Brasil? Desculpa, que a Tia agora olhou para o celular e focou bem na luz e quando voltou ficou tudo. Então, ó, qual região ou povo mais representa o Brasil? tem cinco alternativas. Primeira, o Sudeste, com o seu povo industrializado e seu amplo comércio. Segundo quadrinho, o Nordeste, com sua rica história de luta contra vários invasores estrangeiros como holandeses. O Sul, com seus descendentes da cultura europeia. Quarto, não podemos escolher apenas um povo ou região e dizer que é a expressão máxima do Brasil. Lembra que a Tia falou? E último, o Norte, com sua ansiedência de indígenas ainda mais forte, né? Pessoal, é só prestar atenção. Tá bem claro. A frase tá do mesmo jeito que tá lá no texto. Bem facinho de vocês encontrarem, tá bom? Então, creio que vocês tenham entendido, né? Que nós devemos respeitar sempre o outro, dar o outro aquilo que vocês gostariam de receber, tá bom? Ah, mas o Joãozinho, ele tem um cabelinho vermelhinho, ele é diferente, a pele branquinha, cheio de pintinhas que são chamados de sarna. Eu não vou brincar com ele porque ele não é igual a mim. Ah, mas Maria é morena, tem o cabelo cacheado, ela não tem uma casa direita, ela não tem roupas bonitas, eu não vou brincar com ela. Jamais, jamais vocês devem fazer isso com alguém. Vocês têm que respeitar o outro pelo aquilo que eles são, tá certo? Porque por trás de roupas boas, de carros bons, muitas vezes existe uma pessoa muito pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? É quando você não pode compreender o próximo, quando você não pode, você pode ajudar o próximo, mas não quer ajudar, quando você acha que só você é o dono da verdade, que não existe imperfeição, as coisas têm que ser perfeitas, então não existem pessoas perfeitas, jamais. Ninguém é perfeito, só Deus. E essa pessoa, em imagem e semelhança, ele não convive mais entre nós. Ele pode nos ouvir, a gente pode sentir a presença dele, mas como vocês estão vendo aqui, a tia, infelizmente, vocês não vão conseguir, tá bom? Mas, pela fé de vocês, eu tenho certeza que cada um, daqui pra frente, vai pensar e respeitar o coloquinha, pela música que ele ouve, pela maneira que ele fala, pela maneira que ele anda, pela maneira como ele se veste, de onde ele vem, pra onde ele vai, então vamos respeitar você e o outro, tá bom? Então a tia fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? e amanhã a gente se encontra, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, obrigado mais uma vez às mamães, às titias que têm acompanhado, às irmãs, os irmãos, os primos, a todas essas pessoas que estão aí do lado de vocês, né? De vocês aí, nesse momento. Espero que tudo isso passe pra que nós possamos voltar tudo como era antes ou melhor, né? Porque nós sabemos que como era antes, não sabemos se vai acontecer, mas espero que seja pra melhor. Um grande beijo, que papai do céu possa abençoar, né? A nossa escola, mesmo a gente não estando lá, as pessoas que lá trabalham e a cada um de nós que estamos em nossos lares fazendo tudo por vocês nesse momento. Um grande beijo e até amanhã!